A mão gloriosa de Deus, o infinito amor de Deus, alcançou Saulo naquela terrível condição de perseguir a Cristo. E Cristo disse para ele, Saulo, dura coisa a recarceitar contra o acribeu. Você está dando burro na ponta de faca, foi isso que Jesus disse para ele. Saulo aceitou e dominou e eles se tornaram amigos, muito amigos. Um amigo de Jesus, já no fim da vida, agora chamado Paulo, que quer dizer pequeno, Paulo era baixinho, mas antes ele era titulo em Israel como um grande homem, agora ele era pequeno, Paulo. Paulo, ele disse, eu combati ou combate, terminei a carreira e guardei a minha fé e desde já a coroa da justiça me está aguardando. Antes era um perseguidor, mas agora o que ele estava aguardando para ele? a coroa da vida, a coroa da vida eterna. A mim e a você também. Vamos ver como que a Bíblia nos chama. Tito, capítulo 3, a partir do verso 3. Porque também nós éramos louco, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e de lei, devendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para alguns homens. não pelas obras de justiça que houvessemos feito, porque na realidade, o verso 3 diz, porque nós éramos, no tempo, insensatos. Não pelas obras que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. O Senhor nos amou, quando nós éramos pecadores e, por natureza, filhos da ira, o Senhor amou-nos. Deus amou-nos de tal maneira que deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar. não porque houvesse amor em nosso lugar, não porque houvesse amor em nós. Ele amou-nos de tal maneira. Ele amou você, querido irmão, querido visitante. Ele amou você de tal maneira que Ele deu o Filho dEle para morrer em seu lugar. O que tem feito você, por Deus? O que é que você tem feito por mim? Efésios, capítulo 2, verso 4. Vamos ver aí, falando sobre a nossa natureza, a nossa condição de pecador. Efésios, capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo Seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos unificou juntamente com Cristo. No verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez acertar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta era a nossa condição. Esta é a condição que muitos estão hoje, aos quais Jesus ama e Jesus os quer salvar. Não pense nunca que o seu precarço lhes excedeu a misericórdia. Jesus te chama, Jesus te quer salvar. Não porque você mereça, mas por este amor inexplicável, por este amor que excede a todo conhecimento. Jesus quer te dar a vida eterna. Ele quer que você tenha o mesmo fim que teve Salomão. Ele quer que você tenha o mesmo fim que teve Salomão. Quando eu nasci, meus pais eram, pertenciam a serpente de Deus. Eu fui criado ali. Eu ouvia a respeito da salvação, ouvia a respeito da graça. Não conhecia a respeito daquilo que eu tenho que... A vida com a qual eu devo viver diante de Deus. Com os frutos que eu devo produzir, eu não aprendi. Mas eu aprendi a respeito da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Isto eu aprendi. Cheguei à minha juventude, eu estava com 14 anos de idade, aproximadamente. Eu já contei aqui para vocês a minha experiência. Eu arrumei amigos fora da igreja. Fora da igreja. Nesse tempo, eu era membro da igreja de dentista, no certo dia. Arrumei amigos fora do mundo. E um dia, bebi, tomei cerveja. Fiquei bêbado. Tal ponto que me trouxeram, meus amigos, aqueles parecidos amigos, me trouxeram e me deixaram no portão de casa. Eu não entrei em casa porque não tinha pernas para andar. Fiquei lá no portão. Meu pai me viu ali e falou com o meu irmão e ele me buscou, me deu banho e me pôs na cama e eu dormi. No dia seguinte, meu pai estava, quando eu acordei, às 10 horas da manhã, meu pai estava sentado ao lado, ali na cama onde eu estava, com a mão sobre o meu ombro. E eu aguardei, depois de acordado, por algum tempo, a referência do meu pai. E ele ficou calado durante um bom tempo, depois ele disse, meu filho, eu criei você e eu esperava viver você, um pastor, um ministro do Evangelho. E hoje eu te vejo, onde eu te vi, ele falou. E eu falei para ele, papai, então me dê uma suba e um peneço, uma grande suba. E ele continuou sentado, eu levantei da minha calça, tirei o cinto e entreguei para ele e ajoelhei ali nos pés dele e falei, meu pai, eu mereço essa surra, eu quero ver o senhor. Me bata muito, porque eu ofendi o senhor, eu peguei contra o senhor, eu mereço essa surra. Ele disse, meu filho, você está rependido. Eu disse, sim, estou rependido. Ele disse, aquele que, de repente, não merece ser castigado. Me levantou e me abraçou. O Zé Henrique andou também pelos mesmos caminhos que eu andei. E a graça de Cristo tirou meio deste caminho. Ele, quando alcançou aquela mesma idade, 14, 15 anos, ele saía com os amigos. Dizia que ia para o pescado, que ia passear. E eles levavam bebida, ele bebia a noite inteira. Passava o final da semana bebendo. Mas, nesse tempo, eu já estava na igreja da Reforma. Convidei os jovens para aproximar dele. E os jovens começaram a aproximar o Zé Henrique. E o levavam para a igreja. E passava o dia todo por ele. Oferecia comida na casa deles. E passava o dia todo por ele. E um certo dia, ele foi lá enquanto aqueles amigos lá na praça. Quando ele foi chegando, aí o amigo disse, Ah, crentinho sem vergonha. De dia, estava na igreja e cantando com os crentes. Deu a família na fachaça. As pedras precisou me falar para o Zé Henrique. Ele respondeu, até hoje eu fui o crente sem vergonha. E hoje, eu tenho um amigo. E eu vou seguir a ele. E dali mesmo, ele voltou para casa. Contou-nos a experiência dele. Ele havia tido lá. Depois de alguns dias, eu o levei para a comportagem. E ele continua, até hoje, servindo ao Senhor. E o trabalho da vida. Amém. Se eu aqui estou, é pela graça de Cristo. Porque este amor me tirou daquele poço. Eu poderia hoje ser um bêbado. Eu tenho irmão que é bêbado e exterado. E também, também tem vários. Eu poderia estar entre aquele. Mas a gloriosa mão de Jesus me salvou. Amém. Amém. E o Zé Henrique, o Senhor me salvou. Do abismo, do poço, do abismo, da redução. O Senhor nos tirou da vida. Não porque não conhecessemos o Evangelho. Fomos criados no lar do cristão. E sabia que o nosso caminho que estava conseguido era errado. Mas o amor de Deus nos buscou. Lá no fundo do poço. Ele nos salvou. E eu também, como apóstolo, gostaria de dizer. Vem. Com grande amor. Esteve conseguido ao Pai. Aquele que poderia ser um bêbado. É o Filho de Deus. Aguardando aquele dia em que a vem dos dias estragou lá, Silêncio. Pela graça de Cristo, eu posso dizer que aqui estou. Estou em vosso meio. Porque o amor de Deus me alcançou. Em uma condição perigna. Mas Jesus ama. A você que está aqui na igreja. E Ele ama muitas pessoas que estão distantes da igreja. Que não conhecem o amor de Deus. E este amor nós temos através da natureza. Aí, no Nordeste. Estado do Atlantins. O Norte de Goiás. Naquela região. Existe pobreza de alimentos. Lá a gente não tem alface. Tem muita areia. Não tem alface. Não tem tomate. Não tem nenhum desses alimentos que nós usamos aqui. Porém, existe um alimento que se chama Buiti. É uma das maiores e mais ricas fontes de vitamina A conhecida. E está lá. E as pessoas comem. E é sustentado de vitamina A através do Buiti. Existe o Tepi. Que é também frutos lá do Nordeste. Que são de regiões pobres. Onde produz Buiti. É de campos. De areia. E pobre. Ali produz Buiti. E as pessoas comem. E é também. Em certos valores. Um dos alimentos mais ricos. Conhecidos. Eu já trabalhei na comunhia. Existe a parte. A parte baixa da Bolívia. Santa Cruz. Na Ciel. É uma região rica. Em muitos alimentos. Porém, a parte alta. O Bote Plano. É muito pobre. Não produz. Quase que alimentos. Porém, aqui existe um alimento. Que é um dos melhores do mundo. Quinoa. Quinoa é um produto. É um dos cereais mais ricos do mundo. E eles têm esse alimento que eles tomam ali. Quando alguém chega em La Paz. Ao descer do aeroporto. Eles já dizem. Entrem no restaurante. Tomem uma sopa de quinoa. Para que você não tenha problemas. Com a altitude. Quando eles especialmente veem aqui alguém. Que não é da Lipe, La Paz. Tomem a sopa de quinoa. A gente tomando a sopa de quinoa. Pode andar dentro de La Paz. O dia inteiro sem problemas. Tomem a sopa de quinoa.